Bom dia meus amigos, Deus abençoe a vida de vocês, meu Deus eu quero te pedir agora no nome de Jesus, pela vida dessa pessoa que está aqui comigo, eu peço Senhor as tuas bênçãos, o teu poder vindo de encontro a vida dessa pessoa tão querida nessa sexta-feira no nome de Jesus, oh Pai, oh Deus venha trazer o socorro que essa pessoa precisa para o dia de hoje, eu te peço no nome de Jesus, amém gente, Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, eu sou o pastor André Luiz, estou aqui para um tempo de oração e orar pela tua vida, me honra a tua presença aqui logo nessa manhã, ok pessoal? E está tudo bem aí né, se estão me ouvindo bem, eu quero pedir para que você me ajude a criar o efeito multiplicador enviando este vídeo para as pessoas que você ama, para que muitas outras pessoas possam ser tocadas por Deus, assim como nós estamos sendo aqui, ok gente? Pessoal, veja bem, eu não sei se você tem percebido, mas nós temos vivido dias de batalha espiritual, talvez você esteja passando por diversas dificuldades nos últimos dias, talvez você perceba uma pressão, você está vivendo debaixo de pressão, algo tentando apertar você, tem percebido isso? Ou então você, melhor do que isso, você tem ali uma impressão, uma sensação queridos, peraí que minhas costas deu um mau jeito aqui, mas você tem uma sensação que algo ruim vai acontecer na tua vida, se você sente isso, por favor, coloca aqui nos comentários. De vez em quando a gente fica assim pessoal, parece que o coração fica angustiado, sabe? Fica meio pesado, o clima fica meio esquisito. O que fazer em momentos assim? É disso que eu quero falar aqui, de maneira rápida. A Bíblia fala, queridos, que... Peraí... Parará... Tá... Ó, Jesus no Getsemane, Lucas 22, 39. A Bíblia fala assim, ó... E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Guarda essa expressão, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Gente, então Jesus estava prestes a ser crucificado, passando ali um momento terrível, terrível, de agonia, de preocupação, de coisas que ele sabia que ele teria que viver e passar. E ele foi para o Monte das Oliveiras. E num momento, queridos, de dificuldade, um momento de aperto, o que Jesus fez? Qual foi a escolha de Jesus? Ele recorreu à oração. Primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, quando nós percebemos que as coisas não estão bem, não estão indo do jeito que nós esperávamos. Quando nós temos a impressão de que estamos sendo cercados, estamos sendo apertados. Gente, nós precisamos lutar para orar. A Bíblia fala que ele subiu com os discípulos para o monte, mas ele se afastou um pouco e de joelho ele orava. Antes ele advertiu os discípulos. Orai para que vocês não entrem em tentação. E depois ele orava ali em agonia. E ele estava sofrendo, gente. Tanto é que ele falou para o pai, 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 se possível, passe de mim esse cálice, com tudo que seja feita a tua vontade. E enquanto ele fazia isso, um anjo vinha e o confortava. Só que o anjo não tirou ele daquele sofrimento, gente. Ele permaneceu sofrendo. E o sofrimento de Jesus foi tão extremo que ele suou sangue. E depois de orar ele levantou e os discípulos, queridos, ao invés de orar, sabe o que eles fizeram? Dormiam de tristeza. E Jesus de novo veio e os advertiu. Orai para que não entreis em tentação. A palavra tentação significa ser experimentado, teste, prova. Tentação de fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, sedução do pecado. Então veja bem, pessoal. Quando as coisas não estão legais para o nosso lado, quando nós adoecemos, quando tudo dá errado, a nossa tendência é o quê? É permitir que a tristeza venha a governar as nossas vidas. Venha a dominar. Foi o que aconteceu com os discípulos. E às vezes, não é assim, gente, conosco? Quando as coisas dão erradas, a gente infelizmente desanima. E a gente não quer orar. É aí que está. É aí que a gente cai, pessoal. A queda está aí, entendeu? Nós temos que fazer como Jesus. Orar. Então, porque se você não orar, você vai cair em tentação. Você vai ser reprovada, reprovado na sua fé, na sua vida, na sua integridade. Então, são nesses momentos, sabe, gente, quando a coisa não está legal, está dando tudo errado na tua vida. A família se arrebentou, o marido, enfim, os filhos, as finanças não estão legais. Você está sendo perseguida no seu trabalho. Tanta coisa ruim acontecendo. É momento de você separar um tempo maior de oração. É o tempo de você consagrar diante de Deus um jejum. Ok? Ao invés de você debandar, desanimar, tem gente que, infelizmente, querido, se entrega aos prazeres do pecado, às bebidas, em momentos assim. Não, você tem que orar. Ok? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui, nessa manhã, e já orar por ti. Tá certo? Vamos orar, então? Fecha aí os teus olhos, junto comigo, coloca a tua vida diante do Senhor. Você que tem vivido dias difíceis, você que tem tido vontade de desistir de tudo, desistir do teu casamento, desistir até da tua própria vida. Agora é momento de você ir orar. E quando você fizer isso, um anjo vai vir te confortar também. Ok? Pai querido, nós te buscamos aqui nesta manhã, de sexta-feira. Ó, meu Deus, estamos aqui por tua causa. Pai, nós estamos aqui fracos, cansados, muitas vezes, ó Deus, desanimados. E nós, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, e nós pedimos agora a sua misericórdia. Ó Deus, Deus, fortaleça-nos. Estamos fracos. Fortaleça-nos, ó Pai. Ó Deus, eu não sei o que tem acontecido, são dias tão difíceis, mas agora eu me coloco na tua presença. eu entro agora, ó Deus, para o lugar de segurança, o lugar da tua presença. Venha, Espírito Santo, venha, canta a la basuri, andala comanda ni ma sou, loranda la basuri, canta ni manama xere, canta ni ma show. Envia agora os teus anjos em nosso favor. Pai querido, livra-nos do mal. Deus, eu não sei o que vai acontecer. Muitas vezes nós percebemos, nós sentimos, ó Deus, vemos a movimentação no reino do Espírito. Tem misericórdia de nós. Envia agora o livramento. Envia agora os teus anjos em nosso favor. Guarda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Ordene anjos em nosso favor. Guarda as nossas famílias em nome de Jesus. Guarda, Deus, as nossas finanças. Guarda a nossa saúde no nome de Jesus. Pai querido, em especial essa pessoa que está aqui comigo. Não permita que ela entre em tentação. Que ela caia em tentação. Que ele caia em tentação. Preserva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, cada pedido de oração que tem sido colocado aqui nesse vídeo, eu peço para que o Senhor visite, para que o teu anjo anote, ó Deus. Coloque diante do Senhor cada pedido e venha responder cada oração no nome de Jesus. Eu declaro sobre as nossas vidas, livramento, proteção, sobre a vida dessa pessoa, livramento, proteção em nome de Jesus. Amém, gente? É isso. Eu vou ficando por aqui, então. Está passando por momentos difíceis? Consagre-se a oração. Não entregue-se a tristeza. Faça como Jesus. Amém, gente? Muito bom estar com vocês. Eu amo a vida de vocês. Por favor, coloquem nos comentários os pedidos de oração. Se quiser fazer uma oferta de honra e gratidão, na descrição do vídeo tem como você fazer isso. Deus te abençoe. Espero você à noite no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.